Eu retorno para ir lá para fora conversar com ela, a nossa repórter Bruna Letícia, que agora tem informações para a gente sobre um caso de justiça que envolve um ex-vereador de Matinhos, o Miltinho Ribeiro. Bruninha, boa noite para você, linda como sempre, participando aqui do Litoral Gente, e agora traz um assunto bastante sério para a gente aqui. Fala aí, Bruninha, qual é a informação então? Primeiramente, muito obrigada, Rafa. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, assunto sério. Olha só, nessa semana a TVC exibiu uma reportagem que falava do ex-vereador de Matinhos, Miltinho Ribeiro, assim como ele é conhecido. Contudo, nós estamos aqui hoje para nos corrigir uma informação. Na reportagem foi dito que o ex-vereador Miltinho Ribeiro estava foragido da justiça e não. Na verdade, a defesa do ex-parlamentar entrou em contato com a nossa produção e, na verdade, ele não está, então, fugitivo da justiça. Estamos aqui para corrigir, portanto, essa informação. A TVC pede desculpas por essa informação nessa reportagem, portanto, que foi ao ar durante a semana. Além disso, também a gente noticia aqui que o caso ele já tramitou na justiça e houve condenação do ex-vereador. Ele foi condenado a dois anos e sete meses de detenção no regime aberto, além do pagamento de 20 dias de multa e suspensão também da habilitação para dirigir por dois meses. Além disso, essa é mais uma polêmica, portanto, envolvendo Miltinho Ribeiro. Em 2022, ele teve o seu mandato cassado na Casa de Leis após uma comissão processante julgar que houve falta de decoro por parte do ex-parlamentar. Então, repetindo aqui a informação inicial, nós pedimos desculpas por essa informação. Nesta reportagem, a defesa do ex-parlamentar entrou em contato com a produção da TVC e a gente está aqui, então, para corrigir essa informação. E o ex-vereador, então, ele não está foragido da justiça. Maravilha, Bruninha. Obrigado pela informação. A TVC preza sempre por trazer a informação mais apurada que a gente consegue fazer, mas, infelizmente, falhas às vezes acontecem. Então, é por isso que a gente pede o espaço aqui também e as desculpas ao ex-vereador para nos desculpar, literalmente. Obrigado, Bruninha, pela informação. Então, não quer porque a gente volta a conversar ao vivo com a Bruna. Obrigado, Bruninha.